Você vai ver no Balanço Geral que a família de um jovem que morreu em um acidente de moto na semana passada em Caldas Novas cobra esclarecimento sobre o acidente. Segundo os familiares, o rapaz bateu a moto após uma perseguição feita por um policial militar em circunstâncias totalmente fora dos padrões. A Patrícia Piazza conta esse caso pra você. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança de comércios da região central de Caldas Novas. Era por volta das nove e meia da manhã de quarta-feira passada. Esse registro mostra o momento em que a moto pilotada por Breno Brandão de Oliveira, de 30 anos, passa em uma das ruas e, em seguida, uma viatura da Polícia Militar aparece logo atrás. Na garupa de Breno, estava Ana Cristina Salles, de 20 anos, uma jovem com quem o rapaz estaria se relacionando há pouco tempo. O carro da PM é novamente visto, aparentemente seguindo a moto de Breno por cerca de três minutos. O rapaz chega a passar por mais de uma vez em uma mesma rua, até que nessa avenida, ele perde o controle da moto e bate em alta velocidade contra um poste. A viatura encosta no local do acidente segundos depois. Breno morreu na hora. Ana Cristina chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A família de Breno acreditava que a morte dele e da passageira, Ana Cristina, teria sido causada por causa de um acidente de trânsito apenas. Mas no dia do velório do rapaz, algumas pessoas começaram a comentar que Breno teria sido perseguido por uma viatura policial. A irmã dele, então, buscou imagens de câmeras de segurança de comércios ali da região por onde ele passou no dia da sua morte. E conseguiu, então, essas imagens. Para ela, não existe dúvida de que Breno foi, de fato, perseguido por uma viatura da polícia militar. O sonho dele era ter essa moto. Ele tinha comprado a moto há três meses, a moto já estava quitada. Ele estava com documentação em dia, CNH, todos os documentos da moto em dia. O Breno não deve nada, não tem nem nada no CPF dele. Ele nunca teve nenhuma passagem pela polícia, nunca brigou. Estava tudo correto. Ele não tinha motivo para não parar. Surgiu, inclusive, a história de que ele furou o sinal vermelho. Pode ter acontecido. Mas eu me questiono. Uma perseguição desse tamanho, por um sinal vermelho, e por que ele não pararia só pelo sinal vermelho? Se ele pararia, mostraria os documentos e seria liberado. Não faz muito sentido, sabe? Fernanda diz que buscou informações da perseguição junto à polícia militar, mas não encontrou respostas. Eu falei, não, vou direto no Copom. Fui lá e aí o policial até me mostrou um vídeo que estava rodando na internet e falou assim, olha, o boato é por isso, porque o seu irmão passa já correndo numa rua, coincide de ser a mesma rua da viatura. Mas não teve perseguição. Toda perseguição tem que ser notificada e não tem nenhuma notificação de perseguição. Falei, tudo bem. Recolhi mais algumas imagens, vi que tinha tido perseguição e aí ficou muito mais estranho. Porque se teve perseguição, por que eles iam esconder? Por que não estava muito claro isso? Ele estava sozinho na viatura. Ele é um policial que não tem o hábito de trabalhar na rua. Ele é um policial do administrativo. Quando inicia a perseguição, ele não mantém o giroflex ligado. Ele não notifica a perseguição. Ele não pede apoio. E depois ele esconde a perseguição. A família registrou denúncia na Corregidoria da Polícia Militar e na Polícia Civil de Caldas Novas. E espera que o caso seja investigado com rigor. A gente quer uma investigação que inclusive considere questões pessoais, exagero no uso do poder. Porque nós não sabemos. A gente escuta muita coisa, mas a gente não sabe ao certo se foi uma questão pessoal e qual questão seria essa.